Ah, pois, e sabes que isto é complicado, não é? Então, vamos lá. Então, queres que eu diga o meu nome, correto? Certo. Então, o meu nome é Dario Luís, sou estudante na STG, em Leiria, e acho que merei sair a Ibiza porque sou uma pessoa espetacular, gosto muito de viajar, gosto muito de experimentar coisas novas, como o Twizy. Pá, ali, pá, ali, pá, ali. Aí, epá, agora já me lixaste. Mas a gente dá a volta além de ver. Gosto muito de experimentar coisas novas, como o Twizy, e acho que sou a pessoa ideal para ir para a Ibiza, sem dúvida nenhuma. Se quiseres vir, estás convidada, não sei? Obrigada, sim, viagem com as pessoas. Pá, eu acho que é uma questão da gente ir em conjunto, que é para se divertir à grande ou não? Está bem, está bem. E as Benfica? Como é óbvio, não é? Como é óbvio. É a única equipa que poderia ser possível. Hoje à noite é o glorioso para ganhar. Acho que não. É aqui, acho que é. Está bem, está bem, eu sei. Diz-me uma coisa, estas voltas é só assim pequeninas? É. É que eu pensava... Me proponho a ir a Ibiza. Proponho a ir a Ibiza. Eu pensava que íamos dar uma volta grande para experimentar o carro a sério. Era bom na área. Pá, não sei, acho que é o mínimo. Mas já é suficiente uma vez o carro. Opa, mas pronto. Assim, no geral, eu diria que tem uma boa resposta. Não dá muito confortável. Não dá para fazer uma viagem a Ibiza. Acho que não. Não. Mas dá para fazer uma viagem com os amigos e passear. Dá, pá. Com as amigas? Exatamente. Eu agora lás a gente volta. Aham. E pronto. Acho que sim. Pá, olha, estou a gostar bastante de conduzir um carro. Vou-te dizer, eu sou... já fui jornalista para um blog de análise de carros e etc. Epá, e digo-te já que estou bastante contente. É a primeira vez que estou a experimentar um carro elétrico assim na estrada? Sim, nunca tinhas conduzido. Não, não. Mas acho que... acho que isto é muito fixe. Está bem. Epá, responde bem. Conduz bem. É tranquilo. Agora dá-te a minha volta naquela bandeira, estás a ver? Veste assinar? Sim. Ok. Vê se não atropelo ninguém. Também se atropelar, a culpa é minha, não é? Está ótimo. Está pronto. Obrigada, Bavário. Agora podes carregar no N e puxar o travão de mão.